Olá, eu sou o Douglas e vamos ver como você faz para deixar os textos aqui do seu iPad em negrito para melhor visualização. Mas como fazer isso? Você vai clicar aqui em ajustes, aqui na tela lateral esquerda você vai descer aqui até acessibilidade. Você clica aqui em acessibilidade, depois você vai clicar aqui ó, tela e tamanho do texto. Aqui nós temos então algumas opções, você vai poder no caso escolher aumentar o contraste ou texto em negrito. Eu vou colocar aqui o texto em negrito primeiro, que seria aqui a primeira opção de cima. Observe que ele vai ficar com as letras mais grossas, então você pode deixar aqui em negrito. E se você quiser melhorar mais ainda a visibilidade aqui da tela, você pode aumentar o contraste. Você aumenta o contraste, observe como que aumentou o contraste. Com o contraste e o negrito ativo, você vai ter uma maior definição das letras, podendo enxergar bem melhor a tela do seu iPad. Então é desta forma que você deixa as letras em negrito para melhor visualização aqui no seu iPad.